Gideão e o Exército de Trezentos Deus disse a Gideão que era hora de libertar a terra de Israel. Muitas pessoas vieram ajudar Gideão. Deus disse que havia muita gente. Deus queria mostrar que era ele quem os deixaria ganhar. Deus disse a Gideão que quem estivesse com medo deveria ir para casa. Mais da metade do exército de Gideão foi para casa. Isso é muita gente. Deus disse que ainda havia muita gente. Deus disse a Gideão para levar os homens para beber a água. Alguns usaram a mão para beber a água. Alguns beberam a água como um cachorro. Deus disse que só os que usaram as mãos poderiam estar no exército. Só restaram trezentos homens. Gideão lhes deu trombetas e jarros vazios com tochas. Os homens cercaram o inimigo à noite. Eles sopraram suas trombetas e mostraram suas tochas. O inimigo estava muito assustado. Eles lutaram sozinhos. Alguns fugiram. Deus salvou Gideão e o povo.